Você pode me ver gravando diversos vídeos na internet, você pode me ver dando palestras pelo Brasil todo, mas nem sempre foi assim. A verdade é que eu faço isso hoje. Eu recebo muitas mensagens pelo YouTube, e-mail, Facebook, Instagram e WhatsApp de pessoas me pedindo ajuda, me contando que elas são tímidas e que elas têm receio em falar em público. E eu sei exatamente como é se sentir assim. Eu sei exatamente como é perder oportunidades por não saber se apresentar diante de um público de forma impactante. E é por isso que nesse episódio de hoje eu vou te contar duas técnicas que eu usei em mim mesma e em milhares de alunos meus pra sair do medo e caminhar até a autoconfiança pra falar diante de um público. E se você conhece alguém que tem algum receio ou que quer se apresentar em público de forma impactante, já compartilha esse vídeo pra que essa mensagem possa inspirar mais e mais pessoas. Compartilhou? Já deixa aí hashtag compartilhei pra eu fazer um agradecimento todo especial a você. E agora vem comigo que eu vou te mostrar essas duas técnicas. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E hoje a rainha do medo de falar em público, mas no passado, vai falar pra você hoje duas técnicas que isso mesmo eu usei em mim mesma pra eu sair do medo e caminhar rumo à autoconfiança pra gerar impacto ao falar diante de um público. Duas técnicas embasadas cientificamente pela psicologia. Ah! E essas duas técnicas eu ensino de forma bem mais profunda no meu livro digital Falar em Público do Medo à Autoconfiança. Se você quiser ter acesso a esse e-book, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link pra você. Mas vamos lá? Técnica número 1. Estabelecer o seu objetivo. Essa técnica tá ligada ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é um dos pilares de base da psicologia. Por quê? Quão maior for seu autoconhecimento, maior a sua chance de ter o resultado que você deseja pra sua vida. Então, o que é que você precisa pra caminhar rumo ao seu objetivo é identificar exatamente onde é que você tá hoje, onde é que você se sente temeroso, diante de qual público, o que é que acontece com você. Você gagueja? Você tem branco? Você nem fala com medo de errar? Ou você fala, mas aí de repente trava? Identificou tudo o que acontece hoje? Identificou exatamente como você está hoje? Identificou quais são seus pontos fortes? Quais são suas qualidades? O que você já tem de bom? Então, identificou também o que precisa ser desenvolvido? Então, identificou o que você precisa desenvolver aqui nessa trajetória pra caminhar rumo ao seu objetivo. E ao estabelecer esse objetivo, você precisa estabelecer da forma certa. Porque se você estabelecer da forma errada, chances são que você vai se sabotar e não vai alcançar. E falando em alcançar, eu quero aí alcançar o seu like. Então, bora clicar aí, já deixa seu like nesse vídeo. Porque esse é um feedback que eu também estou no caminho certo e que esse vídeo está contribuindo na sua vida. Like! E pensando em autoconhecimento, em saber como é que você está hoje, tem algo que eu quero te dizer. De uma certa forma, aquele nervosismo, aquele frio na barriga que dá antes de você se apresentar diante de um público, é normal. O que não é normal é esse nervosismo. Ser tão grande ao ponto de te travar, te bloquear. Te impedir de fazer a apresentação que você quer. Então, eu te pergunto. De zero a dez. Quão nervoso você se sente ao falar em público? De zero a dez. Quanto você sente de medo? Coloca aqui um número que eu quero saber. Seu comentário, ele é muito importante. Quanto mais eu te conheço, mesmo que a gente esteja conectado aqui online, eu consigo fazer um conteúdo específico para contribuir ainda mais na sua vida. Então, deixe os seus comentários, porque assim eu posso te conhecer. Ah, e quer saber? Quão mais você for praticando, 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 mais esse medo, esse nervosismo vai diminuindo. Agora, tem que praticar do jeito certo, com o método certo. Praticando cada vez mais com o método certo, cada vez mais você vai se sentindo mais confiante, e o medo, o nervosismo vai sumindo, 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 sumindo. Você pode ter certeza disso. E agora, vamos para a técnica número dois. Comportamentos fantásticos, resultados extraordinários. Comportamentos fantásticos, resultados estupendos. Mas antes de eu falar a técnica número dois, se você é novo aqui nesse canal, se é a sua primeira vez aqui, saiba que aqui você vai encontrar vários conteúdos embasados cientificamente pela psicologia para te ajudar a parar de se auto-sabotar e alcançar os resultados que você deseja. Então, clique em se inscrever, clica no sininho também, ative as notificações, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Comportamentos fantásticos, resultados estupendos. Especificamente, esse é o conteúdo que eu trabalho dentro do capítulo 3 do livro digital Falar em Público do Medo à Autoconfiança. Tá bom, Gi, mas quais são esses comportamentos fantásticos? Na verdade, dentro do livro, eu especifico vários. Aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou te dar dois. Primeiro de todos, estabelecer vínculo com o seu público. Quão maior for o vínculo que você estabelecer, mais a vontade você vai se sentir, menor vai ser seu nervosismo, maior vai ser sua autoconfiança e mais o público vai gostar de você. Mais o público vai torcer para que a sua apresentação seja um sucesso. Imagina você ter o público como torcida da sua apresentação? É isso que acontece quando você fortalece, aliás, quando você estabelece e fortalece o vínculo. Segundo comportamento fantástico, autoimagem. Autoimagem é a forma que você se vê. E ela pode ser autêntica ou ela pode ser mentirosa, ela pode ser falsa. E outro ponto é que essa autoimagem pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Para você falar em público com confiança, você precisa ter uma autoimagem forte. Você precisa ter uma autoimagem confiante. Mas pode ser que você esteja aí pensando, Ô Gi, como é que a minha autoimagem foi criada? Ela foi criada ao longo da sua história, ao longo da sua vida, pelos reflexos que você foi recebendo das pessoas ao seu redor. Vamos lá, você consegue, você pode. Reflexos positivos ou, não, você não consegue, é muito difícil. Você não é bom o suficiente. Você não fez mais do que sua obrigação. Se você foi recebendo reflexos negativos, chances são que a sua autoimagem hoje é negativa. E então você precisa mudar isso. Aí me conta, como é que tá a sua autoimagem hoje? Tá negativa ou tá positiva? Tá fraca ou tá forte? Deixa aqui nos comentários, hashtag fraca ou hashtag forte. E se você ainda não deu o seu like nesse vídeo, agora é o momento. Não se inscreveu ainda? Agora também é o momento. E ó, do fundo do meu coração, como ex-medrosa, e agora como uma mulher confiante, você que tá aqui comigo tem total condição de arrasar falando diante de um público. Eu não tô dizendo falar de qualquer jeito não, eu tô dizendo de arrasar. Por isso, busque se desenvolver sempre, 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 sempre. Combinado? Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!